Chegou a hora de entender o personagem de um dos maiores nomes do marketing digital, o Thiago Finch. Como é que funciona o personagem dele, como é que ele baseou isso e como é que tudo se conecta perfeitamente ao final de tudo. Então vamos para o vídeo que eu vou te mostrar exatamente como é que é a construção do personagem do Thiago Finch. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai analisar o personagem do Thiago Finch. Mas, antes de qualquer coisa, não é porque eu vou analisar o personagem do Thiago Finch que eu preciso fazer isso, igual um mulão. Agora que eu estou devidamente trajado igual um outlawyer, vamos falar sobre o Thiago Finch e como é que funciona o personagem dele. Exatamente, beleza? Mas antes de começar desse vídeo aqui, eu só preciso de um detalhezinho aqui. Já deixa um joinha nesse vídeo aqui, comenta nesse vídeo e principalmente se inscreve nesse canal pra me ajudar. Se você se inscreve, deixa o joinha, assim eu entendo que você está gostando desse vídeo e eu posso trazer mais vídeos como esse, analisando outros personagens. Falando em outros personagens, se você tiver ideia de outras pessoas que eu posso analisar, deixa aí nos comentários que eu vou sim avaliar a sua ideia. Vou começar a consumir o conteúdo das pessoas, muitas vezes eu não consumo conteúdo. O do Thiago Finch eu já acompanhava e ficava mais fácil. Às vezes eu não consumo o conteúdo dessa pessoa e preciso começar a consumir pra trazer a análise do personagem dele, beleza? Então já deixa aí nos comentários quem você quer que seja o próximo a ser analisado. No mais, vamos pro vídeo. Primeiro ponto que a gente precisa destacar e falar é sobre a Puv. Qual é a sua Puv? É muito simples. Ele é o maior do mercado de PLR e isso fica muito claro no conteúdo dele. Então fica muito fácil dele falar sobre o conteúdo e todo mundo assiste ele sabendo que quando se trata de PLR, as pessoas vão precisar buscar o Thiago Finch. O segundo ponto é a gente ter a comunicação. Ele tem um personagem que sabe muito bem se comunicar com o público dele. É um público que se trata de homens e héteros e ele utiliza do humor sarcástico para entreter as pessoas nesse grande circo que a gente precisa falar de semiótica. Então ele utiliza o personagem dele e utiliza a imagem dele pra fazer e deixar muito claro que o personagem dele se trata de uma pessoa primorosa e que faz deboche com a pouca qualidade. Então ele sempre mantém as pessoas através do entretenimento pra levar elas pro terceiro ponto, pro show de semiótica do Thiago Finch. A semiótica dele é até simples de ser imaginada, mas ela é muito bem trabalhada. Eu julgo dizer que é um dos caras que mais bem trabalha a semiótica. Se você ainda não sabe o que é semiótica, claro, tem esse vídeo aqui onde eu falo exatamente o que é semiótica, como é que você pode trabalhar e como é que você pode encontrar a sua própria semiótica pra você colocar na sua produção de conteúdo. Então, agora falando sobre o Thiago Finch, vamos destacar dois pontos importantes. A gente vai falar sobre entretenimento que leva as pessoas para assistir o show dele de semiótica. Vamos falar primeiro sobre entretenimento e depois a gente fala sobre a em si, a semiótica, beleza? As pessoas ficam no conteúdo dele porque é muito divertido, ele é muito engraçadinho, muito sarcástico. E as pessoas ficam ali e quanto mais elas ficam, mais elas são expostas ao show de semiótica do Thiago Finch. Isso tudo vai estimulando a pessoa a querer ser ele, tornando o Thiago Finch uma pessoa insubstituível. Você pode até ganhar muito dinheiro no mercado digital, você até pode ser noma digital, mas ser como o Thiago Finch, somente ele pode te ensinar. Isso você se prende no conteúdo dele, ficando por mais e mais tempo por ali. Aí chega a então falada semiótica. E o que é isso? Você já consegue perceber a semiótica dele muito simples no próprio feed dele? Dá uma olhada nisso. Resumindo, a semiótica dele é vender liberdade, tanto liberdade geográfica quanto financeira, e principalmente vender o conceito e o movimento dele, o movimento de Outliers. Outliers. E o que a gente quer falar sobre o movimento dele que é muito importante para que vocês entendam a semiótica? É muito interessante que vocês vão olhando e percebam como cada ponto se conecta muito bem, construindo esse personagem dele irresistível. Então falando sobre movimentos, falando sobre a construção que ele faz, a gente precisa ir pegar um conceito lá das tribos indígenas, e que a gente vê muito no livro de Seth Golding, Tribes, We Lead. As próprias tribos e qualquer coisa, elas têm seu próprio vocabulário, a sua própria forma de se comportar e a sua própria forma de se vestir, configurando um código de cultura. E o Thiago Finch faz o mesmo no seu próprio perfil. Ele utiliza esses elementos primordiais, como vocabulário, comportamento e vestimenta, e faz com que as pessoas entrem nesse movimento. Quer um exemplo? A gente tem o cristianismo. A gente tem o maior exemplo de sucesso do cristianismo, que é Cristo, e as pessoas agem, falam e se comportam igual ao Cristo para alcançar esse objetivo que Cristo, enfim, alcançou, para ser tão bom quanto Cristo. No movimento do Thiago Finch, claro que o mais bem-sucedido é o Thiago Finch. E a gente começa a ter a sua própria vestimenta, então a roupa social, um blazer, esse tipo de coisa, se vestir como um verdadeiro outlier. Cria o seu próprio vocabulário, como a gente disse, o outlier. E por fim, cria a sua própria forma de se comportar. Então é ser um cavaleiro, ser uma pessoa autoconfiante. E assim, o Thiago Finch pega esses três elementos, apresenta para o público dele, de forma que eles entendam os padrões comportamentais de quem atingiu o sucesso, e começam a querer fazer a mesma coisa que o Thiago Finch faz. Muitos resultados fantásticos que o Thiago Finch obteve em seu lançamento foi justamente por um personagem tão bem construído quanto esse. Você percebe que cada elemento do personagem dele se conecta, e o mais interessante é que você percebe que quase nunca ele fala sobre marketing digital. Já percebeu que ele não está falando sobre isso, falando sobre anúncio, ou qualquer coisa do tipo? Ou ele está fazendo entretenimento, ou falando sobre o quão bom é viver a vida dele, vendendo cada vez mais a ideia de sucesso, e querendo fazer com que você siga a vida dele. E com esse movimento muito bem montado, esse movimento muito bem construído, as pessoas começam a repetir as suas frases, como a gente já fez no começo. Não é porque eu vou analisar o personagem do Thiago Finch que eu preciso fazer isso, igual o Mulambo. E se você olhar o perfil dele, você pode ver que grande parte é ele fazendo reposte em pessoas falando que não é porque ele vai fazer tal coisa que ela precisa fazer isso igual o Mulambo, querendo cada vez mais se aproximar ao ícone de sucesso que é o Thiago Finch, sendo um verdadeiro outlier. Outlier. Um outlier. O mais interessante, eu acho, do personagem do Thiago Finch é você observar que ele poderia ser simplificado, tudo isso, ter basicamente só vendendo liberdade financeira e liberdade geográfica, só mostrando suas viagens e tudo isso, mas ele preferiu fazer um personagem completo. Ele poderia se resumir, só postar vídeo lá nas viagens dele, em Dubai, ou qualquer coisa do tipo, mas não, ele preferiu fazer um personagem completo, completíssimo. E ao final você chega no perfil do Thiago Finch pensando, poxa, vou aprender um pouco sobre PLR. PLR, pra quem não sabe, é Product Right Label, que então é trazer um produto dos Estados Unidos pra cá. É o que o Ébrico Rocha fez com a forma de lançamento, ele pegou a forma de lançamento de Jeff Walker e trouxe pro Brasil em português, é a mesma coisa. Chega lá querendo aprender sobre PLR, fica pelo entretenimento, se conecta com a semiótica dele e quando você vê, você já tá falando pra todo mundo que é um outlier. Então se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você coloque muita atenção na forma com que ele trabalha esses elementos. Olha o fato que ele nunca vende sobre o meio, ele nunca tá falando sobre como rodar anúncios, como é que faz isso, ele tá sempre falando sobre o final, sobre o processo final, que é a vida dele. Ele tá sempre mostrando o código de sucesso, tá mostrando sempre como ele é o ícone de sucesso dentro da tribo dos outliers. E eu confesso que aconteceu a mesma coisa comigo quando eu comecei a acompanhar o conteúdo do Thiago Finch. Eu fui olhar porque algumas pessoas falavam tanto dele, o pessoal falava dele como se ele fosse um gênio, e eu fui olhar do que se trata esse gênio. Comecei a acompanhar o conteúdo dele, comecei a perceber que a semiótica dele era muito bem trabalhada, e percebi que talvez realmente o cara fosse um gênio. Quando eu comecei a olhar, comecei a acompanhar quando eu vi, eu assistia os stories dele todos os dias. E hoje ele é uma das poucas pessoas que acompanha os stories todo santo dia. Então essa análise do personagem do Thiago Finch é uma análise muito mais elaborada, é uma análise que precisa olhar outros elementos pra que vocês entendam os elementos primordiais, que são a semiótica e os próprios movimentos. Mas é claro que você precisa entender a pulve dele, a importância do entretenimento, tudo isso pra que o personagem seja completo e que você entenda exatamente o que ele faz todos os dias nos stories. Então se você gostou desse vídeo, cara, por favor me ajuda, deixa o joinha aí. Pra eu saber que você tá gostando, eu posso trazer mais vídeos como esse. Deixa o seu joinha, já se inscreve nesse canal, se inscreveu nesse canal, confirma se você tá inscrito. Muitas vezes a gente olha, acha que tá inscrito, mas quando a gente vê a gente tá deslogado no YouTube e nem se inscreveu. Então dá uma olhada aí, confere se você já se inscreveu. E no mais, comenta aqui nesse vídeo quem você quer que seja a próxima pessoa a ser analisada. Gostou desse vídeo? Acho que o Thiago Finch vai gostar. Então já vai lá e manda no direct do Thiago Finch pra me dar uma ajuda. Vai que ele compartilha esse vídeo aqui e ele percebe que eu também sou um outlawyer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, fui! Esse daqui é um vídeo onde eu analiso o personagem do Ícaro de Carvalho. Então se você quer aprender um pouco mais, quer ver outros episódios de como é que eu analiso outros personagens, o Ícaro de Carvalho é uma pessoa ideal pra você começar. Um ótimo comunicador e pode te agregar muito, principalmente se você fizer a tão conhecida engenharia reversa. Então é parar de consumir o conteúdo de forma automática e começar a pensar e enxergar o que essa pessoa está fazendo por trás do conteúdo. Por que ele está postando aquele conteúdo? Por que ele não fala sobre marketing? Por que ele não está falando sobre marketing? Porque como é que funciona tudo isso? O Ícaro de Carvalho vai ser uma pessoa muito boa pra você começar esse processo de analisar outros personagens, beleza? E nesse vídeo aqui eu falo exatamente o que é semiótica, um guia completo. Eu nunca vi ninguém falando sobre semiótica em português aqui no YouTube. Então dá valor a esse vídeo ali que você vai entender exatamente como é que funciona tudo isso e como é que você pode trabalhar semiótica no seu próprio perfil. Com uma semiótica bem elaborada no seu perfil, garanto que você vai vender muito mais, vai engajar muito mais e vai ter muitos mais seguidores. Mas uma boa semiótica é fundamental pra que você construa um bom perfil. E até por isso que o Thiago Fins teve tantos resultados e um resultado tão alarmante em seus lançamentos, beleza? Então eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos, deixe seu joinha lá, comenta nesses dois vídeos falando o que veio por esse e muito obrigado, tá bom? Vejo vocês nos nossos próximos vídeos e até mais. Fui!